Sim, vamos lá, vamos com um assunto que repercutiu, aliás, em função de uma nova informação que surgiu de uma detenta trans que foi entrevistada no programa Fantástico pelo médico Drauzio Varela. Só se fala nisso, Vini, repercutiu muito, né, essa informação que chegou depois daquela comoção a princípio generalizada em torno do nome dessa detenta trans, né, Vini? Isso, tudo começou naquela reportagem do Fantástico do domingo anterior, né, Edgar, não desse domingo de agora, mas no domingo anterior, onde o Drauzio Varela, né, que é um médico aí que tem uma experiência profunda dentro de presídios, identificou ali um padrão, né, com relação a este isolamento, a este abandono das transexuais nas prisões. Então a matéria falava justamente como que essas mulheres trans cumprem pena em meio a homens e convivem com preconceito, com abandono, com violência. Ele mostrou um pouco do que elas fazem, de como elas trabalham. E uma das entrevistadas foi a Suzy, que até colocou ali também, Edgar, que muitas delas precisam se prostituir dentro do presídio para poder sobreviver. E o que acabou chamando mais atenção na reportagem, logo ali, quase no final, foi que a Suzy revela para o Dr. Drauzio Varela que ela não recebe uma visita há oito anos, e aí ele dá um abraço nela e aquilo acabou comovendo bastante gente. A gente tem até o áudio desse momento, Edgar, em que o Drauzio Varela pergunta assim para ela, é solidão, né, minha filha? E acaba dando um abraço na Suzy. Vamos ouvir. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? Oito anos, sete anos, bastante tempo. Solidão, né, minha filha? Bastante. Está aí. Bastante. Pois é, Edgar, e aí, a Suzy, ela está na penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos, e a Secretaria da Administração Penitenciária acabou criando uma campanha, diante aí da comoção e da empatia das pessoas com relação à reportagem, criou uma campanha para enviar cartas para a Suzy. Nós temos até o tweet aí também, da Secretaria da Administração Penitenciária, que pede, olha lá, cartas para a Suzy, tendo em vista a repercussão da reportagem exibida no Fantástico, com a presa trans Suzy Oliveira, que está na penitenciária José Parada Neto. A Secretaria recebeu pedidos interessadas em enviar cartas à reeducanda, que há oito anos está sem receber visitas. E, além de cartas, Edgar, ela recebeu mais de duzentas e trinta cartas, recebeu envelopes, recebeu duas bíblias, recebeu canetas, recebeu chocolates. Enfim, as pessoas enviaram bastante coisas para a Suzy, até com uma solidariedade a este abandono que ela tem aí dentro da prisão. Porém, Edgar, a reportagem do Fantástico não revela qual foi o crime que a Suzy cometeu. que a colocou na cadeia. E essa informação foi revelada agora, neste final de semana, alguns portais foram atrás disso. E nós temos também aqui a confirmação, né? Então, foi identificado ali o nome de batismo da Suzy, que é Rafael Tadeu, ele está preso desde 2010. E, segundo o processo de condenação, é dito que o revisionando, no caso, a Suzy, praticou atos libidinosos consistente em sexo oral e sexo anal com um menor de idade, que à época contava com apenas nove anos. Ele matou o ofendido mediante meio cruel, consistente em asfixia e se valendo de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista tratar-se de criança com mínima capacidade de resistência. Então, por esse crime cruel, perverso e hediondo, a Suzy foi condenada a mais de 36 anos de prisão. E, obviamente, que depois dessa informação revelada ao público, a reportagem do Fantástico sofreu bastante críticas, porque o público julgou que essa empatia que foi criada, essa solidariedade que foi criada, ela não foi justa porque acabou sendo omitida a informação do crime que a Suzy cometeu. E aí o Fantástico também, Edgar, ontem esclareceu um pouco aí da questão, deu a versão do doutor Drauzio Varac, que eu vou ler aqui para vocês, tá, Edgar? Tá aqui, não tem áudio disso, não. O Fantástico apenas diz que o seguinte, que a matéria não teve o objetivo de falar sobre os crimes dessas detentas, dessas trans. Não era esse o objetivo da reportagem e endossou a nota de esclarecimento do doutor Drauzio Varela, que é a seguinte, vou ler aqui, abre aspas. Há mais de 30 anos, frequento presídios onde trato de saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares que pratico a medicina, seja no meu consultório, nas penitenciárias, não pergunto sobre o que os meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem veiculada pelo Fantástico na semana passada, não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não juiz, fecha aspas para o doutor Drauzio Varela. E repetindo aqui, o Fantástico endossou essa nota de esclarecimento. Diz que, portanto, os crimes não foram mencionados porque não era o objetivo da reportagem. E apresentou uma estatística geral do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que quase 90% das presas trans estão presas por roubo, furto ou tráfico e apenas 7% por homicídio. É, bom, aí vem a questão da compaixão, né? O quanto eu altero a minha compaixão com o sujeito que cometeu um crime de hondo como esse a partir do conhecimento do crime que ela cometeu, né? O Drauzio, ele nunca, de fato, revelou mesmo os crimes cometidos pelas pessoas que ele atende na cadeia, enfim. Será que, passo a bola para o Adrílis, isso está repercutindo porque trata-se de uma detenta trans, Adrílis? De forma alguma. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que foi uma matéria precária, matéria porca, uma matéria que desinforma em nome de um tipo de vitimismo sectário, né? A gente vai falar sobre mais isso depois. Mas o que, eventualmente, dizer que um monstro pode se recuperar é tolerável e até humano, até sensível. Uma pessoa que comete um crime de hondo pode ter uma segunda chance, eventualmente, mas ela deve ser encarcerada e colocada à margem da sociedade para que a sociedade se defenda de uma pessoa que cometeu um crime monstruoso que, às vezes, é irrecuperável. Agora, você escamotear esse crime monstruoso, escamotear esse crime hediondo, escamotear essa informação para gerar comoção em relação a uma pessoa que cometeu essa monstruosidade em nome de um tipo de vitimização, que seja real ou não, de um grupo, de uma identidade, de uma população transexual, isso é fazer um tipo de engenharia social no sentimento das pessoas de maneira torpe. O Drauzio falou que não é juiz, ele realmente não é juiz, mas ali ele não estava como médico, ele estava como jornalista. E como jornalista, se ele pecou pela omissão, pecou gravemente, porque ele foi usado para uma matéria propagandística de um grupo, de um grupo identitário, que sofre, sim, discriminação, mas ele fez a propaganda de um homem que matou violentamente, de maneira cruel e absurda, uma criança de 9 anos. E o abraço que ele deu nesse monstro, de alguma forma, reverberou no sentimento de injustiça dos pais dessa criança, na família dessa criança. Ou seja, um monstro que assassinou o meu filho gera exatamente uma comoção social. O presídio gera uma campanha para que esse monstro receba benesses, presentes, cartas das pessoas. Ou seja, é tudo torpe e é inadmissível que uma empresa como a Globo, tão profissional, com anos, com décadas de profissionalismo tão gabaritado, tenha deixado escapar essa informação. Ora, outra presidiária, em que pese o fato de eles falarem que não era o foco da matéria, foi dito que ela cometeu roubos. Agora, você coloca uma pessoa que cometeu uma monstruosidade gigantesca dessa, como se fosse uma vítima social, é um escárnio na vida desses pais. Eu acho que a Globo devia fazer minimamente, minimamente. É o senhor Ali Câmia, o diretor de jornalismo, em conjunto com o senhor Drauzio Varela, irem na casa dessa família que teve um filho morto de maneira monstruosa, e darem o mesmo abraço que deram nesse monstro assassino. Porque isso é uma matéria criminosa que cospe na cara do cidadão brasileiro, que paga impostos e que não quer ver monstros serem alçados à figura de vítimas sociais. Isso é um sintoma de um tipo de pseudo-progressismo identitário, que coloca vítimas preferenciais em detrimento de outros e esquece de fazer julgamentos de individuais. Quando eu falo que esse pseudo-progressismo ideopata identitário é uma coisa perniciosa, é nesse sentido, que no afã de você proteger pessoas que legitimamente são injustiçadas, você esquece de fazer o julgamento individual para além da identidade dessa pessoa e comete monstruosidades como essa matéria jornalística da Globo. Eu repito, Ali Câmia e Drauzio Varela, eles fizeram um julgamento pela omissão, e a omissão jornalística é um crime que promove monstros assassinos. Eles deveriam ir na casa da família dessa criança assassinada e dar o mesmo abraço e o pedido de desculpas e perdão que eles devem não só à família como à sociedade brasileira. Eu já acho que, por trás dessa tentativa de descredenciar o Drauzio, muita gente é imbuída de preconceito. Eu acho que há uma pouca busca por um debate honesto do que foi realmente a reportagem. E essa tentativa também de sempre colocar que a Globo está tentando manipular as pessoas para se solidarizarem com criminosos que, para a emissora, seriam vítimas sociais, seriam, sabe, vítimas da sociedade. Mas é uma ideologia encampada pela Globo, sim. Então, eu acho, eu discordo, eu acho que o Drauzio Varela é um dos profissionais de saúde mais competentes do Brasil, um dos grandes comunicadores, porque ele consegue transmitir a mensagem que ele quer passar de maneira muito simples, muito clara, muito objetiva. E esse ataque que ele está sofrendo é um ataque de gente covarde, que não tem metade da competência e do conhecimento que ele tem. A Suzy cometeu um crime horrível, perverso, hediondo, bárbaro, cruel, tudo que você possa imaginar de ruim, com um menor de idade. E daí, eu acho que a reportagem, e aí nós temos que colocar todo mundo que estava envolvido, produtores, editores... Editor, todos erraram. Eles se equivocaram, sim, ao omitir essa informação. Porque essa informação, ela é essencial para o julgamento do público em analisar se a Suzy está sendo isolada dentro da prisão apenas por ser trans, por causa da sua sexualidade, ou pela monstruosidade que ela fez. Isso não anula a percepção e o olhar clínico que o Drauzio Varela identificou na sua vivência e experiência dentro dos presídios. que há um padrão de isolamento e de abandono maior às trans do que com outros perfis e também não anula a solidariedade, a empatia do público que se comoveu com essa cena e enviou cartas e outras coisas para a Suzy, porque não tinha a informação da crueldade com que ela cometeu. A empatia, eu acho que a comunicação, como foi feita, anula a empatia. E eu tenho certeza que a empatia que alguém eventualmente teve por esse monstro assassino de alguma forma foi anulada peritoriamente. A empatia inicial, Rodrigues. Se havia uma defesa de tese inicial, e a gente fala tanto aqui de defesa de teses que provam um tipo de patologia social, se havia uma defesa de tese que transexuais são realmente apartados da sociedade ou são abandonados por uma família, essa defesa de tese, nesse caso, foi completamente anulada. É uma péssima personagem para essa matéria. É uma péssima personagem para uma matéria. Realmente, é um monstro assassino que provavelmente foi abandonado exatamente pela sua monstruosidade. Mas assim, eu só não acho que foi casual as pessoas da Globo, não acho que elas tenham sido mal intencionadas. Mas no afã, esse é o problema social, no afã de defender essa tese, a pseudo-progressista, que eu discordo do Vini, que eu acho que a Globo quer defender sim essa coisa meio psorista, meio esquerdista, de achar que o bandido é uma vítima social sempre, e o Drauzio Varela, como progressista, ele encampa, de forma a essa ideia, com maiores ou menores exageros, no afã de proteger um grupo que eles acham que são mais discriminados que outros, eles acabaram esquecendo o principal da justiça, que é fazer um julgamento individual para além de identidades, e acabavam promovendo uma empatia forçada, em termos de geraria social, para um monstro assassino. Ou seja, isso é asqueroso. Não precisaria se criar uma empatia forçada. Eu acho que existem casos, sim, válidos de transexuais que realmente sofrem com esse tipo de solidão, com esse tipo de discriminação, e eu acho que essa realmente foi uma péssima personagem para essa matéria. Foi muito errado da reportagem não informar, porque, de fato, não dá todos os elementos para você poder entender o que está acontecendo na situação dessa presidiária, né? Ela muito provavelmente não está sendo visitada, porque cometeu um crime hediondo, e muito provavelmente a própria família repudia. Então, quem vai visitar essa monstra, a mulher Adrílis? Ela não deixou de ser mulher só porque é uma monstra, só porque é uma pessoa que a gente não está conseguindo sentir empatia. Um monstro para ser dois gêneros. Não é porque você tratou ela pelo gênero masculino, em toda a sua fala, no começo aqui, do que a gente estava falando. Essa deturpação está por trás desses ataques que vão sendo feitos. Tudo bem, mas entenda. Ela é uma mulher trans que matou uma criança, é uma coisa horrorosa, é um péssimo exemplo nessa matéria. E o Drauzio, dizendo aqui, eu estou vendo o que ele disse, ele não tinha contexto e realmente sentiu uma empatia por esse tempo de solidão. Então, eu sentiria essa empatia se eu tivesse contexto? Não. Eu gostaria de abraçar a mãe desse garoto e a família dele? Sim. E o Drauzio também, porque é óbvio que ele também é empático. A família dessa vítima, talvez muito mais. Tem uma história do Drauzio Varela, até a gente estava discutindo aqui na redação, numa entrevista que ele deu para a Playboy, que ele conta a história de um leproso que ele estava atendendo ali, no sistema prisional, não tinha remédio, ele buscou remédio, ele tratou esse homem, ele saiu do presídio, depois ele retornou em outro, Drauzio encontra com ele de novo, puxa, você é preso de novo, sem contexto dos crimes que esse homem havia cometido. E depois ele vem a saber que esse homem matou uma família inteira, deixou ali uma criança assistindo a esse assassinato, e aí ele mesmo faz uma reflexão. Talvez se eu soubesse disso, não teria brigado tanto para conseguir esse remédio. Como médico, né? Sim, e eu acho que a gente não consegue, eu não consigo dividir a figura do Drauzio como... Não, aqui o Drauzio é tal. O Drauzio tem um trabalho muito extenso. Não, mas peraí. Como médico dentro de presídios, como alguém que tem conhecimento a respeito de como essas pessoas são tratadas. E voluntário. Como médico. E é assim que eu acho que ele está nessa matéria, como uma pessoa que estuda, vê isso, e que tem a possibilidade de trazer uma conversa franca. Não com essa mulher. Não com essa mulher, uma criminosa, que eu acho que não tem... É muito difícil até ressocializar uma pessoa que cometeu esse tipo de crime. Ela merece cada segundo que ela está na prisão. Com outras pessoas, sim. Com outras, uma mulher que cometeu um roubo... A Paulinha, mas... Uma mulher trans que cometeu um roubo, sim. Porque não pode? Mas só uma distinção. Agora a gente está pegando um caso para desqualificar todo um conhecimento. É só uma distinção. O papel do Drauzio Varela como médico de ter empatia, de não olhar os crimes, de salvar, de desprestar o juramento de Hipócrates, de salvar o ser humano, independente de qualquer monstro que ele possa ser, é uma coisa. Ali ele não está como médico. Ali ele está como jornalista, como repórter, dentro de um contexto de uma matéria jornalística, que tem que explorar a verdade. E o que ele fez foi disseminar uma mentira. Pela omissão. Ainda que seja pela omissão. Esclarecendo o ponto da psicologia dessas detentas. Então, se ele quer se colocar como repórter, não interessa. Se ele é médico, se ele está em uma matéria jornalística como repórter, se ele é médico, ele está como repórter também. E como repórter, ele pecou gravemente pela omissão ao explorar o caso de um problema que é complicado, realmente, do abandono de travestis, e colocar uma monstra, um monstro assassino, como uma figura digna de pena, digna de dó, digna de perdão social, uma pessoa que foi excluída da sociedade, que foi transexual, quando, na verdade, ela é um monstro assassino. Ou seja, como repórter, ali ele não é um médico. Ali ele é um repórter. E como repórter, ele pecou dentro de um contexto, de uma matéria que cometeu a monstruosidade de gerar empatia falsa, baseada na omissão de informações, em torno de um monstro assassino. É, eu não considero que ele está lá como repórter. Eu acho que ele está lá como um entendedor desse assunto, como médico que é, e presta esclarecimentos à sociedade brasileira há muitos anos a respeito de saúde, de AIDS. Ele estuda essa população carcerária, e ele tem um conhecimento para falar. Essa matéria prestou esclarecimento? Eu acho que você está pegando um exemplo de uma personagem para desqualificar toda uma história que é verdadeira. Não, a história dele, não. Eu estou dizendo que existe uma... A história desta mulher é uma história que faltou elementos. Ela é péssima personagem para essa matéria. Ela chega ao ponto de você poder desqualificar a matéria aqui no programa por causa disso. Só que a situação retratada pelo Drauzio nessa matéria e em tantas outras que ele fez no Fantástico... Não, eu não estou desqualificando o Drauzio de forma alguma. Eu estou falando que é a ponto de você ou muitas pessoas poderem querer desqualificar o conteúdo da matéria. O meu afã, Paula. Que nesse caso, realmente, realmente a Globo errou demais. Quem tomou essa decisão? Mas errou por quê? Eu quero saber. O que você acha que... É isso que eu estou te dizendo. Você acha que é uma confineração. É a questão que você acha que a Globo está querendo... Não, querido, não está querendo. Estou falando no afã de fazer uma justiça social por grupos identitários, mulheres, transexuais, negros, homossexuais. Eu estou falando num contexto mais geral. As pessoas esquecem de olhar para o indivíduo, de achar que o negro é sempre negro, é sempre vítima, a mulher é sempre vítima, o transexual é sempre vítima. Não é. Todo mundo é vítima em alguma medida, alguns mais, alguns menos, em alguns grupos mais, outros grupos menos. Mas nesse afã de estabelecer essa política identitária de vítimas preferenciais em detrimento de outras, é que você comete isso. A Globo nunca cometeu um erro tão monstruoso quanto esse. Talvez no caso da Escola Base, que eu me lembro agora, nunca cometeu um erro tão pérfido quanto esse de fazer promoção de monstro assassino. Em nome, é essa a minha teoria, em nome dos exageros de uma política identitária, de priorizar algumas vítimas em detrimento de outras, você se esquece de fazer um julgamento justo de uma pessoa, de um cidadão, para além da cor, da sexualidade, da sua orientação sexual, social, que seja. A Globo cometeu um erro monstruoso e não pediu desculpas. E não pediu desculpas. Drauzio Varela também cometeu um erro pela omissão de não checar uma informação, como o repórter que ele estava sendo ali, e não pediu desculpas. Isso é tão monstruoso quanto a matéria que eles fizeram. Por isso que quando eu te passei a bola, eu fiquei... Primeiro eu pensei, o que me intrigou foi assim, esse caso geraria essa repercussão, se não fosse ela uma paciente trans, é a cobertura da matéria. Eu sei que esse é o mote da matéria. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Você, de pronto, disse que não. No entanto, no teu argumento, você embasou várias vezes ele em torno disso que você sempre fala aqui, dessa política identitária, desse pseudo-progressismo, de uma teoria conspiratória, da qual a Globo seria a grande artífice, para tentar incutir uma ideia que você combate com os seus argumentos aqui. Tudo bem, eu respeito. Agora, eu acho que a gente tem que dividir. O Drauzio Varela, enquanto médico, estava lá atendendo e seguindo lá o seu... Receituário como médico. O seu discurso, né? O seu juramento de Hipócrates como médico, estava lá cuidando disso. Espera aí, lá onde? Lá onde? Naquele momento ali, com aquela paciente. Talvez tenha havido, na minha... O que aconteceu aí? Foi um erro de produção. Foi um erro crasso de produção que acabou tornando esse aspecto importantíssimo da matéria, omitido. Que faz toda a diferença também, no meu entender. Será que foi um erro ou foi uma desconsideração para o crime? Eu acho que um pouco essa coisa da teoria conspiratória. Foi conspiratório, Edgar. O Adriles, que está na boca dos bolsonaristas, que falam, olha o vitimismo. O Eduardo Bolsonaro vai lá e fala, preste atenção no vitimismo. Aí vão colocando faixa a faixa, dizendo, olha, não caia nessa. Não se deixe manipular. Olha o que eles querem. Que monstro é esse? A indignação das pessoas por ela ser quem é. Por isso que eu falei que o fato de ela ser transexual não tem nada a ver com esse tipo de matéria deturpada que fez as pessoas terem empatia por um monstro assassino. Mas não entanto metade do senhor do mesmo é em torno disso. Calma, Edgar. A indignação das pessoas em relação a essa pessoa, a esse monstro assassino, foi por ter a Globo colocado ela numa situação preferencial de vítimas. Ninguém está interessado no fato dela ser transexual ou não. As pessoas se assustaram pela Globo, pelo mérito que tem colocarem o monstro assassino como uma vítima social preferencial por ser transexual, talvez. Exatamente. Eu acho que esse afã de achar que grupos identitários merecem prioridade que outros porque são vítimas preferenciais é que causa esse tipo de erro de jornalista crasso. Não acho que foi coincidência. Não acho que as pessoas são má-intencionadas na Globo. Não acho que os jornalistas são ou que o Drauzio é. Mas o afã de buscar vítimas preferenciais em detrimento de outras causa exatamente injustiças pessoais por omissões, por achar sempre, sei lá, que o macho adulto branco é opressor ou transexual, a mulher, o negro são vítimas preferenciais. E aí você não consegue fazer um julgamento de raciocínio claro. Foi o caso dos produtores da matéria, que foi o caso do Drauzio Varela que como repórter pecou pela omissão de não saber qual era o crime dessa mulher. No caso ali, ele não era médico, ele não estava ali para salvar aquela personagem. Ele estava ali para entrevistar e buscar saber qual a origem do abandono daquela personagem. E a origem do abandono daquela personagem foi ter sido um monstro assassino. Drauzio Varela errou pela omissão. E deveria minimamente pedir desculpa à sociedade brasileira e à família da criança morta de maneira covarde por esse monstro assassino. Eu entendo o seu ponto, só que você coloca como uma teoria conspiratória de uma emissora que está engendrando aqui uma questão para defender as minorias. Eu acho que pode ter havido, como acho mesmo, que houve um erro da produção em conduzir isto, em levar a uma transparência máxima de quem estava ali. Pois é, você acha que é uma teoria conspiratória. Eu acho que pode ter havido ali um erro. É factual, aconteceu. um erro. Aconteceu. Não, mas você está... A Globo nunca cometeu erros assim, Edgar. Claro que aconteceu, não estou dizendo que não aconteceu, mas você está colocando isso que aconteceu dentro de algo maior engendrado dentro da emissora para defender minorias. Não é engendrado, esse verbo é muito perigoso, não é engendrado, é de maneira inconsciente. As pessoas não estão nem aí para o crime que ela cometeu. E não está nem aí é fazer um mau trabalho jornalístico para endossar uma vítima preferencial. Porque a matéria não mostrou. Porque a paixão de mostrar a vítima preferencial é maior que a paixão pela verdade do julgamento individual. Drauzio Varela errou nisso e a Rede Globo errou. Erraram, mas aí... E não pedir perdão à família. E aí fico com o Paulinha que diz que o erro maior foi ter usado como exemplo, usado como morte dessa matéria, o seno dessa matéria, o caso dessa mulher que está presa por esse crime hediondo que cometeu. É uma falta de cuidado baseado num erro maior social. É só isso, meu.